Na casa da Tia Ciatas, o Pixinguinha também na casa dele, ele fazia a seguinte dinâmica, o samba ficava no quintal, o choro ficava na sala e nos fundos ficava o candomblé, os batuques de origem africana, a intenção era essa mesmo, é com que as pessoas entrassem e passassem pelo samba, que não era samba ainda, eram rojadas de batucada de partido alto, em que eles ficavam improvisando, e daí passasse pelo choro e fosse também para o candomblé, também para a religiosidade, a intenção era que essas três coisas se manteriam distintas, mas conectas, por exemplo, já na batucada, do samba era batucada, com instrumentos de percussão, no choro eram os violões, o cavaquinho e os solistas, e no candomblé eram os tambores, então a intenção era justamente essa, assim, para que, no mesmo ambiente, diferentes formas de expressões africanas, por exemplo, porque ainda na época da Tia Ciatas, eram os negros que faziam essa festa, porque a batucada foi discriminada durante muitos anos no Brasil, e daí era um ambiente onde os negros mantinham a solididade cultural como absorvendo já coisas da nova república, dos novos ritmos, mas mantendo ainda a ligação com sua religiosidade e sua cultura. Então, para mim, é muito interessante perceber que o choro está exatamente na parte da batucada e... Desculpa, batucada e choro no meio, batucada e... Era o samba de batucada, choro e o candomblé. Ah, o candomblé. Então, é muito interessante perceber que o choro está na parte da batucada e o candomblé, de afro-brasianismo, da é o casaco, e eu lhe pedir a gente, se vocês podem ter algumas coisas sobre isso, como é que estão sendo colocados, e que estão entre? E assim ficou pronto.